Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e notícia de última hora, cara. Elano, técnico Elano do Náutico, acaba de ser demitido. Isso mesmo que você tá ouvindo, cara. Um técnico com cinco partidas pelo Náutico acaba de ser demitido. E não é só isso, meu amigo. Além do técnico Elano, também o executivo de futebol do Náutico foi demitido também do clube, cara. Os caras fizeram uma limpeza geral no Náutico agora, porque tá numa situação bem complicada. O Náutico, nesse momento aí, é o Lanterna da Série B com 21 pontos. Muito próximo ali de ser rebaixado, realmente. E tá fazendo, cara, o que de fato é pra ser feito, tá? Inclusive, eu vou até falar mais pra frente, tá fazendo o que era pro esporte ter feito também, tá? A verdade é que o técnico Elano, ele não deu certo. Essa aqui é a verdade. A ideia, quando o Náutico contratou o Elano, foi de fato ter um técnico pra que esse técnico pudesse manter o time na Série B, né? E ano que vem, iniciar um projeto aí pra 2023. O Náutico, quando contratou o Elano, ele desistiu totalmente ali. Se já era remota, ficou inviável realmente ali buscar um acesso pra Série A. Então, o Náutico, ele desistiu de todo o projeto 2022 e quis manter o clube na Série B, né? Manter ali com o Elano na Série B. Só que o tiro saiu pela culatra, cara. O Náutico fez um... O Elano fez um trabalho muito ruim no Náutico, né? Uma das coisas que a gente pode falar é que ele piorou ainda mais a defesa do Náutico, né? É um fato. Já era uma defesa muito ruim, inclusive, eu vim falando desde o início do ano aí que a defesa do Náutico é uma defesa que iria fazer o time brigar pra não rebaixar pra Série C. Eu já falava desde o início do ano, né? E também, cara, ele colocou o craque do time. O craque do time ele colocou no banco de reservas, que foi o Jean Carlos, que é um jogador de grande qualidade, cara. É um jogador de maior qualidade do Náutico. Essa aqui é a verdade, né? O Náutico chegou a trazer o Souza pra jogar com o Jean, mas desde que começou a trabalhar o Elano, né? Ele só fez prejudicar, de fato, o time. Essa aqui é a verdade, cara. E no futebol brasileiro não tem que ter mimimi, não, cara. Se, de fato, o técnico não dá certo, tem que mudar. Se o Náutico não mudasse o Elano agora, pra mim o Náutico já tava rebaixado, de fato, ali pra terceira divisão. Pra mim não teria realmente algo a lutar. Com essa mudança agora, com a saída do Elano, e possivelmente o nome pra ficar no lugar do Elano é o Dado Cavalcante. É o nome que se fala mais forte nesse momento nos bastidores do Náutico. Eu acredito que o Náutico possa brigar pra se manter na Série B. E ele tem time, sim, pra brigar, porque os outros times são bem inferiores. O Náutico perdeu pro Guarani, perdeu pro Vila Nova, até times muito inferiores. Ele deu três pontos pra esses clubes. Mas a verdade é que o Náutico tem time, sim, pra brigar, de fato, ali, né, pra se manter, no mínimo, se manter na Série B. E não é só isso, tá? O Náutico, como eu falei, demitiu o executivo de futebol e também contratou já um novo executivo de futebol, bem conhecido da torcida do esporte, em vejinha do bem, contratou o Ney Pandolfo. Ney Pandolfo é o novo executivo de futebol do Náutico. O Náutico já anunciou nas suas redes sociais, inclusive, não é um rumor, é realmente uma confirmação. E, pra mim, o Náutico acertou demais na contratação do Ney Pandolfo, que é um cara que, se a gente pensar, ele vem pra contratação? Não, ele não tá indo pra contratação do Náutico, mas ele tá indo pra abaixar o fogo que tá acontecendo, um incêndio gigantesco nesse momento no Náutico, né, pra dar confiança pra esses jogadores e pra também trabalhar num projeto pra 2023 pro Náutico. O Náutico, ele tá fazendo o que era pro esporte ter feito, cara, o que era pro esporte ter feito. Era pra ter demitido o Jorge Andrade, era pra ter demitido ali, ou mudado de função dentro do esporte, ou alguns carreiras, mas o esporte não tá fazendo isso, não fez isso. Ela resolveu manter esses caras aí que, basicamente, não estão ajudando em nada pra o esporte conseguir o acesso pra Série A. É claro que a situação do Náutico é muito mais complicada. Tem uma mosca do mal aqui. A situação do Náutico é muito mais complicada do que, de fato, a situação do esporte, né, que eu não vejo o esporte brigando contra o rebaixamento, né, mas, de fato, ele acertou demais contratando o Ney Pandolfo, cara. Além de ser um cara que tem muita experiência com esse tipo de elenco, vai baixar esse fogo, né, e já vai fazer um projeto pra 2023. Mas a verdade, cara, é que o seguinte, no Brasil tem que ser dessa forma. Eu vejo, inclusive, no esporte o próprio Claudinei, cara. Se o Claudinei não começar a escalar correto também, eu já pensaria em mudar o Claudinei também, né, porque quando os jogadores querem sair dos clubes, quando os técnicos querem sair dos clubes, eles não pensam duas vezes. Eles vão lá, fazem como o Lisca fez no esporte, né, pede demissão, e aí não paga multa, bota na justiça. Então, o clube também tem o direito de fazer dessa forma, né. Pra mim, foi acertada. Agora, vamos aguardar. Vamos aguardar se o Náutico vai trabalhar rápido. Eu acredito que até amanhã, fim de amanhã, né, do domingo, fim do domingo, já vou anunciar o novo técnico do Náutico aí. E tem que fazer isso mesmo, cara. Não dá certo, tem que mudar. Mas eu quero ver a tua opinião aí. Você acha agora que o Náutico, com esse novo técnico, que possivelmente é o Dado Cavalcante, vai rebaixar? Deixa aqui nos comentários. E também deixa aqui nos comentários se você acha que o esporte deveria fazer a mesma coisa que o Náutico tá fazendo. E é claro, qualquer informação que apareça, mesmo caseirão, eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abração pra todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.